Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teste Drive On Board, estamos aqui com o 208 1.6 automático, é um carro que me agrada, ele tem um design interessante por dentro, bem legal, só falta um pouquinho mais de motor, a gente vai fazer o teste míssil, vamos começar no modo automático aqui no Drive, a gente sente o carro mais na cidade e depois quando a gente entrar na estrada de serra, a gente volta para o modo sequencial, então aqui a gente procura ver como que é o conforto de andar nesse Peugeot na cidade, eu pessoalmente gosto muito desse esquema dele de painel, o painel elevado, volantinho curto, volantinho baixo aqui, pessoalmente me agrada bastante essa solução, eu acho que fica um esquema legal, bonito, diferente de tudo e ainda com a ergonomia diferenciada, então eu pessoalmente gosto bastante desse esquema de como o carro, então é um carro que para conviver na cidade aqui é bem gostoso, você vê que o campo vai trocando de marcha, silêncio a bordo, o carro é confortável, eu acho que ele tem um equilíbrio bom de suspensão aí, casando a questão de conforto e questão de estabilidade, um conjunto interessante mesmo, tem essa telona, é fácil de ligar tudo, e aqui a gente vai mais sentindo o conforto do carro, eu acho bem calibrado a suspensão do carro, ele ficou bem confortável e ainda é um carro na mão gostoso de dirigir, acho que realmente eles conseguiram um equilíbrio legal aqui, o carro realmente teve um acerto feliz aqui de suspensão, esse teste legal que a gente vê na cidade e na estrada de serra também, então nesse mesmo teste a gente consegue ver mais como ele vai do lado do conforto, se ele passa a lombada bem também, ele não chacoalha tanto e depois como que se sai numa situação de uso mais esportivo. Mas aqui é nessa primeira parte que interessa mais a questão do conforto, aparentemente o carro vai também bem aqui sem nenhuma surpresa, é um carro bem confortável. um pouco mais à frente daí vai virando mais estrada de serra mesmo, principalmente após essa rotatória aqui, já vou deixar o câmbio ao reduzir, passar todo mundo aqui antes, que depois a rotatória aqui a gente entra na estrada de serra. E aqui a gente já vai sentir, muda totalmente o jeito de dirigir o carro né, aqui a gente procura um carro mais na mão. Nossa, o que é isso? Um Fordinho antigo, olha que joia, que espetáculo ver um deles rodando, olha que demais gente. Muito legal hein, muito legal. A plaquinha parecia de 29, talvez seja de 29 o carro, quase 100 anos aí, será? Até que as reduções ele segura bem no câmbio, tem que chamar duas vezes, mas vai. E aqui a curva de vídeo, tem que tirar o pé. Tem que conhecer a estrada para evitar situações de risco né, se a pessoa não conhece. Olha, mas aqui ele vai virar, mas logo mais vai abrir. Então você vê, só de esperar isso eu passo em um lugar mais seguro, olha. Mas se eu dividisse a curva ali sem conhecer a estrada, poderia me colocar um risco maior ali. Isso é importante conhecer a estrada, conhecer o carro, olhar bem, super atento. Essa alongada, por exemplo, se você vem muito rápido e você não tira o pé um pouquinho antes, você tem que brecar bem em cima. Então é importante conhecer. Aqui a gente vê que, como posso dizer assim, falta motor e sobra carro né, numa estrada mais assim. Pelo que o carro tem de conjunto, ele poderia ter mais motor. E aí, vamos lá. A estrada ter essas duas faixas faz toda a diferença É chato a estrada de serra que você não consegue ultrapassar Aqui tem que tomar cuidado Quando tem que dividir curva com o ônibus é melhor esperar E ter certeza que dá pra ir Esse carro é bem espertinho, bem na mão Só falta o motor Ou mesmo esse motor com câmbio manual já faria muita diferença Pra diversão aqui Deixa eu desligar o ar Você tem que voltar pra tela Aqui não é tão... é ruim quando você tem que mexer na tela, né? Eu não gosto Essa curva é bem legal aqui Tem inclinação positiva Aqui a gente passa no trópico de Capricórnio O carro realmente tá bem acertado Ele é... Ficou um conjunto gostoso de dirigir Falta só o motor O carro tem um pouco mais de freio também O freio tem uma resposta inicial um pouquinho mais forte Também, daí é difícil falar O carro não tá zero, né, pessoal? O carro com mais de 50 mil quilômetros aí Também não dá pra... Saber Tá tendo alguma coisa de carro antigo ali Que a gente viu aquele outro Alguma coisa aqui no centrinho Mas é isso, pessoal Vamos encerrando aqui o teste Miss Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo aí do teste Dragon Board Um abraço, pessoal Deixa o like, né? Quem gostar do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Que sempre ajuda Dá uma força aí pra gente E vamos com tudo aí Valeu, pessoal Fui!